Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é para todos? Não vi. Deixa eu ver qual é que está a nos atacar. Se percinto que é o verde, mas este está a me apretar de pressa. Está bom aqui, está bom aqui. Oi. Obrigado. Obrigado. Olha, eu estou bem alto. Estou bem. Eu não vou acampar, não é? Eu não vou acampar, não é? Dezenho e vinte. Sente a casa. Eu digo que tu não fiz, é? Ele entrou dezenho e vinte. Não fiz a técnica, não acho que era assim. Mas mesmo assim, deve ter que ir perto, não é? Pode ver se ele não der em mim, vou só dar o primeiro item. Depois é a Randa. Queres ter alguma coisa? Eu não posso estar muito tarde, está minha pesada e há quatro minutos. Ok. 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 Desplazados. Calma, olha, olha. Ui, só daqui a dois minutos, sabe por onde iria depois? Olha a diferença. Quero que ela me faz bem. Ah, 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 no�� onde é que ele vai? Ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah. Eee, onde é? Ó o meu? Olha aqui! E não sei bem, isso é fantasma, amicába Mas esse também é ele, mas eu não estou para aí mas... A diferença é uma Zéro também. Não é por aí. O gajo maldou-me isso para dizer assim, o que é que tu queres, compadre? E eu disse-lhe assim, dá-da, não? E aí, eu sei. Eu vou usar nele, pois não tem que usar na parte. Ok, posso, posso, posso. Tens dá alguma coisa, Augusto? Eu tá. Tens dá alguma coisa? Fala de género. Não. Deixa eu deixar estar que eu te trouxe. As explosives que aparecerem agora, dá-da. Dá reis ao gajo, dá reis ao gajo, por favor. Se deixou a primeira. O que é? Eu acho que, eu vou falar de esquerda. O que é que está? Obrigado. Ok, uma flor de cheia, uma flor de cheia, uma flor de cheia. Veja isso? Ok, veja isso? Já está a fazer o palco, o Lada. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Já está, já está, já está. Já está, opa, opa, opa. Já quero vos, por favor. Já, este não damos BL, mas este vos é foda. 3 BL. 3 BL, 3 Foda. Se o fizeres bem... ... 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 Olha, é o guessing game já. Eu não sei qual é que é o lugar. Ah, shit. Explodeu ali uma cena. E outra, meu. Foda-se. Não faz sentido. A mim não faz sentido. O que é? Não faz sentido. O que é? 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 Aquela está tão longe que eu não consegui. Há um Hunter, mas tem que ser a Bismarck. É foda-se dos Hunters. É mais de Auto-Tac. Ah, são lentes, pá. Ali explodiram logo um. Vou dançar aí outro. E pá. Nossa. Cuidado. É péssimo. É péssimo, péssimo. É péssimo, péssimo. Algo é esse aqui. Algo é que tem que pegar. É vazia, vazia. Não tem que ver que é vazia, espécie. Fala. Ah, shit. Ah, shit. Ah, oh man, tipo, são duas explodiram ao mesmo tempo. Não consigo. São duas explodiram ao mesmo tempo. Oh, meu Deus. Não me resta, é melhor. E é que depois que um gajo fica preocupado, pede-te-te completamente o DEMO. Já tem que estar, não? Não, não, não. Se não, não. Se não, se for preciso, vou te fechar. Não sei se estresse. Mas a gente tá bem, tá aí. Ah, eu tenho que ser sujeito. Ok, eu tenho que ver o que é que é que é. Olha, esse aí. Tem alguém que veja qual é que é? Finalmente... Tá a ver as coisas. Tipo, mas não para que agora... Já há dias aconteceu isto. A gente comeu, e já não... Olha, apareceu agora ali uma lá diante. Não tá eu. Estavam contando essa coisa. Aqui está o momento que veio a ir para ele. Isso é diferente. Vai, 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 vai. O DAS TEM, O DAS TEM. Mesmo no estante, o DAS TEM. O DAS TEM. O DAS TEM. Quantas? Ahahah. Alô, pô. É super city, realmente. Eu pensei que tem peças. Parece que... Eu gosto de dar só explosos. . . . . . . . Olha só, olha só Agora por isso, tá? E... Olha só, faz o resto, não? Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ok, eu vou testar, vou lhe dar outra vez Já vem, já vem, já vem, já vem Agora, vem aqui, vem aqui É flor, é flor, é flor, é flor, é flor Aí, tá? E aí? Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Agora você vai pegar uma garota Vai para a garota Vai para a garota Vai para o golfe Vai para o golfe É uma das vezes que eu vou. Tá, mas no principio tu são muitas. Esquete. É por muitas vezes que eu vou. Deu tempo de larrer. Ali foi por aí. Pode ir a correr aqui. Não sei se eu quero ganhar. Pode ir. Não é, foi a cair. É, pode ir a correr. Não pode saltar com a... Não pode saltar com a mão. Deixe que... Cair mesmo. Epa! É. Loco, loco, loco. Ficou. Vem me deixar um lugar. Se quer deixar um Aue. Uma boca. Fui eu dizer assim. Você vai se tirar pra cima. Fui. Agora aqui. Vira as pessoas. Fui. 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 Deis que passar quando eles estão lá. Deis que ir para lá... Estão nos novos e ir para cá. Estas durante, ó. Eu vou tentar puxar eles até de sair aquele caso. Estás a ver? É isto, nossa! Cebola de Spartan Olha a outra vez, né? Se... É, vai, se... Eu já vou puxar os dois Não sei Só, só, dá-me aqui a dizer que tem uma oposta, como estou a ver É que cria tr Ajax Temos quando algumas duas Não, 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 não. Olha a passo pra lá Tá nua, matem-eus Boa E então, equipe pra cá E aí, é claro, é claro É claro, é claro Não, eu sei, mas íamos a grado coisa, agora isto vai dar muita merda, eu já adoro merda. Não, não, não. Ah, eu confio em que o que dança Quando você está aqui, vai só, para mim O que é que faz aqueira? É só! Mas eu vou sair, se eu não for sair Tudo que você quer fazer Eu já fiz e eu tenho E eu tenho um pequeno E eu tenho um pequeno Eu tenho uma primeira batida aqui no front E eu tenho uma primeira batida aqui no front Eu tenho um pouco de confiar em seus DPS Bom, eu confio, eu tenho Eu vou esses, parece que estão aqui Eu tenho um pouco de desempravo Eu confio neles, percebeste? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Eu confio neles que estão aqui no Ritford Jesus Que facada Jesus Jesus Não vai botar aqui amanhã, senão Tentou, mas eu apanhar isso Mas amanhã não tem marado Que que tá bom Quase 15 mil dólar 15 mil dólar Eu não sei se a gente compa E esse foi aquele cara de tua jogada Que tu mudaste o Dema Nando e mandava no Que que vai aumentada E aí 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 A gente tá puxando aqui na próxima. O que é isso? A gente tá puxando aqui na pele de jogo. Ele está puxando aqui na pele de jogo. Ele está puxando aqui na pele de jogo. Eu acho que esse é isso aqui no Real Home. Ehhh... guarda para o rosto. Escolha que está em meio do HD. Guarda só mesmo em jogo de jogo. Guarda para o rosto. Eu tenho 2, cara Eu tenho uma de 16 Queres mesmo o Trinco? Foda Caralho Me dá pouquinhos e depois ainda fazes-te lembrar do Trinco Eu tenho 2, cara Eu tenho uma de 16 Não, queres mesmo o Trinco? Foda Caralho Caralho Me dá pouquinhos e depois ainda fazes-te lembrar do Trinco É bem fácil entrar com o pessoal É bem fácil entrar com o pessoal Espera, espera, sim Então agora quando chegar em péssimas partes Ele tem que ir por cá no momento de fazer porquedas Não se preocupe, eu vou tentar Eu não o deixo tocar porque é assim Olha por aí Foste o que disseste Foste o que disseste Eu o apaguei logo Teste isto assim É um destes aqui que confio Os que estão aqui porque os outros não estão aqui Caralho, eu sou o candidato Caralho Foda 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 É verdade Foda Al onça para ti, mas eu te chorto Ele ao menos em ti confia Já não é mal Ah Tchau, tchau. Era, 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 era. Não vai ver. Sequem que está aqui. Eu estou errando. Eu estou errando. Eu estou errando. Porém. Tchau. Ok. Nota. e é a bahia uma que recebe minha E aí E aí E aí E aí Olha que E aí E aí E aí E aí E aí E aí